Vou contar a história de um certo homem que sempre trabalhou Ele adorava a sua família, fazia tudo para vos alegrar Como o céu a mar Um certo dia todo acampou Estranhou a ver o show, a vida deixou O rio dobro E as águas mudou Fazer-me recordar as águas do bão Fazer-me recordar que esse homem morreu ao mar E esse homem morreu ao mar Tudo na vida ele nunca faltou Mulher e filhos ele sempre amou Em vida E sempre pronto para ajudar Um novo amigo para desabafar Esse homem Quero ouvir no vaso Morreu ao mar E assim vemos como a vida injusta Faz-se uma alma levada sem desculpar É que uma vida não se perde assim Com esse homem Com esse homem pela parte de mim Com esse homem pela parte de mim E as águas do doro E as águas do doro Fazer-me recordar que esse homem morreu ao mar E esse homem morreu ao mar E esse homem morreu ao mar Isso é um homem morreu ao mar Isso é um homem morreu ao mar Obrigado 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 Obrigado